Olha, boa tarde, alemão, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. Hoje a gente recebeu os vereadores da nossa Câmara Municipal de Canarana, os grandes parceiros da administração, recebemos também uma equipe do município, da Secretaria de Saúde, onde vem indicando a sua categoria, o piso que foi estabelecido no final do ano passado pelo STF, o piso das técnicas de enfermagem, e é onde a gente fez o compromisso de inserir essa determinação do STF, que é onde a gente vai seguir esse piso e assim valorizando cada vez mais essa categoria que faz tanto pela saúde do nosso município. Prefeito, esse ajuste de salário é um ajuste ou é uma correção de valores conforme a inflação? Olha, esse é um ajuste do piso, nós temos aí a votação do RGA, que é a recomposição pela perda inflacionária. Então nós temos a técnica de enfermagem, eles têm esse ganho que foi o piso que foi instituído e tem o RGA que vai ser para toda a prefeitura que será encaminhado para a Câmara de Vereadores. Caso seja aprovado esse ajuste, vai contemplar toda a categoria? Toda a categoria, com certeza. A gente está mandando aí, inclusive o RGA é para a prefeitura inteira, todos os funcionários serão contemplados com esse reajuste de recomposição salarial do ano de 2023, que a gente é onde tem a perca e nada mais justo que a gente fazer essa recomposição. Era uma reclamação por parte dessa classe, né, prefeito? E agora com essa reunião estará sendo resolvida essa questão? Olha, com certeza, né? Acho que a melhor situação é o diálogo, né? Como foi colocado aqui, eles vieram procurar os direitos deles, a gente entendendo e fazendo um esforço, porque o orçamento é muito justo, né? Tudo que você tira um pouco para cá, um pouco para lá, você tem que tirar de algum lugar. O cobertor é um só, se você puxa para cá, vai destampar outro lugar. Então a gente resolveu fazer algumas adequações aí e dessa forma contemplar essa categoria tão importante para o nosso município.